Seu Deus é fiel Para cumprir toda palavra que dita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Sim, Deus é fiel Para cumprir toda promessa que dita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprirei Todos os sonhos que Ele fez o Senhor pra mim Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Eu quero viver em santidade e adoração Para cumprir toda palavra que dita a mim Deus é fiel Deus é fiel Sim, Deus é fiel Para cumprir toda promessa feita a mim Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprirei Deus é fiel Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprirei Tu não morrerás, enquanto o Senhor não cumprirá em contínuo. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração. Pois é só dEle, somente dEle, pois é só dEle, somente dEle, meu coração. Aleluia! Aleluia!